Beleza? Aqui é o Fábio com você mais um vídeo Então rapaziada, nesse vídeo eu vou Mostrar meu novo celular Pra jogar critical ops Que é o Moto G7 Power Vou abrir aqui Fiz até mexendo no carro, dei uma jogada E o bicho é bom Aqui ó, Moto G7 Power Calma aí Voltei aqui rapaziada, já baixei até critical ops E só vamos Eu vou deixar Uma gameplay rolando Deu jogando com ele E tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal E é nóis Valeu, abraço do Fábio e fui E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Don't look behind your back Chase a light when the world is getting darker I have a dream where love's the only side So take my hand, join the army of the shadows Going harder, we are more than numbers Standing in the shade Going louder Run free and dive into the sky Hear the wind crying out its prayer While we're so ashamed to be alive Break the chains And our freedom is out to state Going higher, we are more than numbers Tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí